FATIMA GOO Durma bem O número que você ligou não está disponível no momento. Por favor, deixe seu recado após o sinal. Alô, oi, sou eu. Eu só queria saber se chegou direito em casa. Então tá. Eu te ligo de manhã. Boa noite. Pra quem você vai ligar logo de manhã? Não consigo esconder nada da senhora, né? Quem é? Você e Julia resolveram reatar? Não, não posso mais ficar com ela. E pra quem deixou o recado? Conheci uma garota bem legal hoje. Então foi por isso que você se atrasou? Tem que ver. Ela brilha, sabe? É mesmo? Ela é uma pessoa bem tímida. É uma moça de família. Onde você a conheceu? Eles foram ao restaurante do tio Heró, foram fazer alguma coisa lá perto. Ela e o irmão gostaram do lugar e resolveram sentar lá um pouco. Depois o irmão teve que ir embora rápido e a Enice ficou um pouco mais. Ela se chama Enice? Isso. Eles não têm paz e acabaram morando com a tia. A gente se deu muito bem. Tinha que ver. É tão bonita. Talvez um dia eu a conheça. Boa sorte com ela, filho. Boa noite pra você. Obrigado, mãe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Yachar. Yachar, acorda. Seu celular tá tocando. Alô? Ainda não. Não. Não, porque a gente parou perto de Cangaça. Não ouvi tocar. O que foi que aconteceu? O quê? Não pode ser. Um acidente? Puxa, eu sinto muito. Eu só posso dizer que ele descanse em paz. Obrigado por me avisar. Tá bom. Tá bom pra você também. Quem foi que morreu, Yachar? Rifat Yacharã. O Ismail mandou uma mensagem pra todo mundo e como a gente não respondeu, ele ficou curioso e ligou pra gente. Que ele descanse em paz. Do que ele morreu? Foi infarto. Que pena. Era novo? É, era o irmão mais novo do Rishat Yacharã. O problema não foi a idade. Estamos aqui só de passagem. Riqueza, dinheiro. E olha só o que aconteceu. Ele deixou tudo aqui. Eu tô rastreando o telefone. Eu tô curiosa. Você tá bem? Ele era um cara legal. Eu sinto muito. Será que ainda tem chá na garrafa, Mustafar? Peraí, vou dar uma olhada. Não, descansa, eu olho. O que aconteceu? Foi um infarto. Aconteceu na empresa. Ele caiu de repente e eu não pude fazer nada. Foi horrível. Ai, caramba. Aí o médico da empresa veio. Mas era grave. Ele tava muito mal. Quando a ambulância chegou, ele já tinha falecido. Erdogan, meus pêsames. Muito obrigado, Kerim. Olha, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito. Eu vou viajar essa semana. Pra Bélgica. Ótimo. Talvez a gente não se veja mais. Eu entendo. Vamos, Erdogan. Bom, agora eu tenho que levar o meu pai, Kerim. Mande minhas condolências pra sua mãe. E pro Selim. Tudo bem. Eu mando. Tchau. Quem era? O Kerim. Minha mãe falou pra você tomar antes de ir. Eu já tomei. O Kerim vai embora. Pra Bélgica. Ele é que vai em paz. Vamos? Vamos. Que ele descanse em paz. Ele não era um homem ruim como o irmão. Sei lá, ele sorria muito mais vezes. Era mais ingênuo e bem melhor. Ou parecia ser um bom homem por fora. Eu não sei. As pessoas na cidade não falavam nada de ruim sobre ele. Eles sempre falavam bem. Mas é claro que devia ter alguém que não gostava dele, né? Por causa do parentesco com o rechate e a charão. No entanto, eu não poderia falar mal dele. Que Deus perdoe seus pecados. Escuta. Você não vai ao enterro, não é? Mustafa trabalha na empresa dele. Se ele for ao enterro, vocês vão se encontrar e Deus me livre. Eu vou comprar minha passagem. Mas o que você vai fazer lá? Vai conseguir encontrar trabalho? Eu vou procurar. E o que você vai comer? O que vai beber? Como é que você vai viver lá? Vai ficar sozinho. Eu já estou vivendo tão mal aqui. Me sinto muito infeliz. Eu estou cansada das porcarias dela. A casa está cheia de potes e jarros. Ela enche a cozinha dessas coisas até de manhã. Para com isso. Eu vou limpar a cozinha agora. Você não é empregada dela? Senta aí. Eu vou fazer um chá. Vem, irmão! Blá, 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 blá para enxaqueca. Blê, blê, blê para dor de estômago. Chá para sóbrios. Limão para desmaios. Ela acha que é especialista. Que metida. Cheguei, cheguei. Olha para mim. Alguma coisa mudou em você desde ontem. Você parece bem mais contente. Conta por quê. Deve ser por causa da felicidade dessa casa. Tá bom, se você diz. O mundo dos negócios perde Rifat e Acharam. Nossa. O que foi? Rifat e Acharam morreram. Queimou, queimou. Mas que coisa, menina! Vem, coloca a mão embaixo da torneira. Anda, rápido, vem. Vem, 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 vem. Está ardendo muito, muito, muito. Não tira a mão. A gente vai entrar na rodovia daqui uns 70 quilômetros, mais ou menos. É, daqui a 45 quilômetros. Eu sou melhor que o mapa nisso. Conheço este lugar como a palma da mão. Bom dia. Me liga. Achar, preciso ligar para uma pessoa. Me dá licença. Claro, pode ligar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL